Abandonando assim a última víscera maciça que nos faltava ver e rever a nível do abdómen superior, gostaria agora de falar um pouco sobre a patologia traumática abdominal e sobre o seu enquadramento e a necessidade de executar exames de imagem neste contexto. As lesões de vísceras maciças, que são aquelas que logicamente nos importam diagnosticar primariamente devido à sua potencial gravidade em termos de perigo de vida para o paciente, podem ser divididas em simples lacerações, a presença de hematomas, a deformação de hematomas intraparenquimatosos, hematomas subcapsulares ou, pelo contrário, áreas de contusão do parenquima. De facto, os métodos de imagem permitem, com efeito, a distinção destas várias categorias que poderão ter, de facto, manuseamentos terapêuticos substancialmente diferentes. Um outro ponto muito importante, para além da demonstração da lesão da víscera maciça, é a demonstração do hemoperitoneu, que se manifesta por derrame peritoneal. Quanto à investigação hemagiológica do doente com traumatismo abdominal, e aqui, essencialmente, estamos a falar do traumatismo abdominal fechado, a ecografia é o exame de primeira intenção, é fácil de executar, há a cabeceira do paciente, pode ser mesmo executada enquanto o paciente está a ser suturado ou a introduzir uma linha de acesso venoso, uma linha central, por exemplo, e, obviamente, a ecografia é, por isso, muito mais utilizada que a tomografia computorizada. Essencialmente, o que interessa considerar é que, do ponto de vista de imagem, quando muito investigar o doente com uma ecografia à cabeceira, durante as manobras que descrevi, poderá ser, de facto, sugerida e realizada, mas a obtenção de um ataque é, em geral, contraindicada no doente que está clinicamente instável e esse doente deverá ser submetido, em geral, à laparotomia exploradora, nomeadamente, quando a ecografia demonstra, em simultâneo, a presença de derrame. Portanto, é ataque, digamos, que deve ser reservada, essencialmente, para a avaliação do doente que está clinicamente estável. O conceito de ecografia evoluiu, de facto, nos últimos anos e houve até quem defendesse, nomeadamente nos Estados Unidos, onde a ecografia de urgência é realizada, inclusivamente, por cirurgiões, que se defendesse o conceito da chamada ecografia FAST, no sentido que é uma ecografia que pretende explorar, essencialmente, não sinais semiológicos muito finos, mas o principal critério que modifica a abordagem terapêutica destes doentes, ou seja, a presença de derrame peritonial. Como se vê, são, essencialmente, estas as áreas que devem ser exploradas, que contemplam, na posição 1, a presença de derrame pericárdico, nas posições 2 e 4, a existência de derrame, respectivamente, a nível hepático ou peri-hepático e perisplénico, 3 e 5, a nível das goteiras periatocólicas, que, como já revimos, é uma das principais zonas da acumulação do derrame, e, finalmente, 6, a nível da escavação pélvica. Onde é que se integra, então, a tomografia computorizada? Essencialmente, permite uma superior resolução anatómica e tem a grande vantagem, em relação à ecografia, de informar sobre o status vascular, nomeadamente, quando percorremos à injeção de contraste intravenoso. A tecnologia licoidal, que hoje é praticamente rotina, seja monocorte, mas, sobretudo, hoje em dia, a técnica multicorte, com 16 cortes, 32 cortes por rotação e, mesmo já, 64 cortes por rotação, faz com que o exame possa decorrer de uma forma extremamente rápida. Com efeito, são apenas necessários alguns segundos, hoje em dia, para cobrir uma vasta área anatómica, como o tórax, abdómino e pélvis. Por outro lado, também, a segunda grande vantagem, para além da resolução temporal que permite esta tomografia computorizada multicorte, temos ainda, essencialmente, a possibilidade de fazer reconstruções tridimensionais, de grande qualidade anatómica e que podem, de facto, ser também extremamente úteis para complementar o diagnóstico. O tempo total de permanência dos pacientes, assim, no serviço de radiologia, não cederá e, se compreendermos o tempo necessário para colocar o doente na mesa de exame até o retirar da sala, andará à volta, no máximo, entre os 20 e os 30 minutos, para a realização de um exame completo, que inclua crânio, tórax, abdómino e pélvis. Quanto à patologia traumática abdominal e a entomografia e com os métodos de imagem seccional, o hemoperitoneu é, de facto, muito difícil, ou pode ser difícil de diagnosticar nas fases muito iniciais por ecografia. Isso prende-se, fundamentalmente, com o facto de possuir ecos internos, o que o pode tornar relativamente isoecogénico, com as vistas maciças, nomeadamente com o fígado e com o vaso, e, dessa forma, passar relativamente despercebido. Em tomografia computorizada, o grande aspecto semiológico do hemoperitoneu recente é o facto de, como sabemos, o sangue recente ser espontaneamente hiperdenso e, portanto, facilmente diagnosticado e diferenciável de derrames peritoneais de outras etiologias. Obviamente que, se o derrame, se o hemoperitoneu já não é recente, então o aspecto será mais o aspecto do líquido puro. Quais são as vantagens de ataque, então? Através do recurso ao contrário intravenoso, a avaliação da perfusão dos órgãos, portanto, a determinação das lesões vasculares, o extravasamento, a demonstração do extravasamento ativo, a hemorragia, a demonstração da hemorragia ativa, portanto, sem necessidade de recorrer a nenhum exame do ponto de vista angiográfico, convencional, e, por último, uma maior resolução anatómica, o que permite classificar as lesões em vários tipos e graus, que, obviamente, fará variar também a conduta terapêutica a ter nesses pacientes. Portanto, são estas, basicamente, as grandes vantagens de ataque hoje na patologia traumática abdominal. Neste exame aqui vemos como pode ser, de facto, difícil o diagnóstico do hemoperitoneu recente por ecografia. Por um lado, vemos à esquerda um hemoperitoneu relativamente simples, anecogénico, portanto, não recente, sem ecos internos. À direita, um hemoperitoneu recente, repleto de ecos internos e que é, inclusivamente, ecogénico, estando delimitado pela imagem correspondente à seta. Portanto, uma semiologia diferente, para a mesma situação patológica, tudo depende da idade do derrame. É necessário, de facto, ter este conhecimento. Em tomografia com motorizada, pelo contrário, vemos aqui, neste corte da escavação pélvica, a presença de derrame no fundo de saco de Douglas, em grande quantidade, que é espontaneamente hiperdense, portanto, compatível com hemoperitoneu. À direita, na imagem, vemos também um paciente com traumatismo abdominal fechado, com uma grande laceração esplénica. Veja-se que o baço está praticamente seccionado pela sua região centroilar, com formação de um volumoso hematoma perisplénico. Há também derrame peritoneal livre, como se pode observar, a nível periapático. Portanto, a constatação essencial da tomografia com motorizada é a capacidade para avaliar as áreas de laceração, de contusão ou de hematoma subcapsular ou perisplénico, por hipótese, e daí atribuir uma escala gradativa e uma classificação que permitem decidir melhor se aquele paciente deverá ter um tratamento contemporizador ou, pelo contrário, se deverá ser submetido imediatamente a esplenectomia por laparotomia exploradora. Neste diapositivo, vemos também aqui imagens de lacerações hepáticas múltiplas que estão apontadas pelas setas a preto, na imagem da esquerda, e, à direita, verificamos uma volumosa laceração hepática com hemoperitoneu e podemos notar ainda a existência de uma área espontaneamente hiperdensa de dependência não visceral e que corresponde a um extravasamento ativo, portanto, a uma hemorragia ativa em desenvolvimento quando da realização do exame. Portanto, esta é uma informação diagnóstica crucial para este paciente. Um exemplo de um volumoso hematoma, no caso, um hematoma subcapsular hepático, com acumulação de sedimento em posição de clive e que pode, de facto, possuir aspectos deste tipo que facilmente se reconhecem pós-traumatismo, fazendo inclusivamente procedência na parede abdominal. Na imagem da direita, vemos também uma volumosa hemeração esplénica que toca a cápsula, uma laceração de grandes dimensões com um grande hematoma perisplénico acompanhante. Estes dois exemplos ilustram, ao meu ver, a importância da administração de contraste e como algumas lesões podem ser omitidas, apesar de um estudo ecográfico cuidadoso. Na imagem da esquerda, é simples o diagnóstico da fratura renal. A injeção de contraste permite delimitar a zona hipodensa e a visualização do hematoma peri-renal que o acompanha. Na imagem da direita, pelo contrário, veja-se que a única alteração existente, o rim é morfologicamente normal, mas não é vascularizado. Está totalmente desprovido de vascularização através da oclusão traumática da artéria renal, portanto, o rim não realça rigorosamente nada. Um exame ecográfico nesta fase, se não fosse executada a observação Doppler, iria mostrar que os rins, do ponto de vista morfológico, seriam normais e não seria capaz de detectar esta alteração vascular que, como é lógico, irá acabar por tornar o rim atrófico, portanto, não funcionando a curto prazo. Claro que as lesões que são possíveis detectar por tomografia computorizada, e esta é a sua grande vantagem também em relação à ecografia, não se ficam pela demonstração do derrame, nem pelas lesões nas vistas maciças. Pelo contrário, poderá também mostrar lesões a nível do mesentério, como se pode ver na imagem da direita, onde se observa uma franca infiltração do mesentério com uma ansa de parede muito espessada devido a um hematoma intramural pós-traumático e que é acompanhado mesmo de rotura da vístera devido à presença de um pequeno pneumoperitoneu. Na imagem da esquerda podemos ver, pelo contrário, uma acumulação de gás também num paciente com traumatismo abdominal fechado que se faz essencialmente à volta do rim direito e da veia cava inferior. Trata-se, neste caso, de um pneumo-retroperitoneu. Portanto, também aqui, ataque nos permite distinguir entre um caso da esquerda e o caso da direita entre uma rotura, no primeiro caso, de uma víscera oca de sede retroperitoneal, muito provavelmente a nível do duodeno, retroperitoneal, e, no caso da direita, a nível de uma ansa de intestino de algado. Neste diapositivo ilustra-se a vantagem que hoje podemos ter da realização de reconstruções tridimensionais, como podemos ver, de grande qualidade anatómica, quer do território vascular venoso, como sucede neste portograma, quer do território arterial, como sucede nesta ortografia relativamente extensa e que nos permite uma visão de conjunto toda a horta, desde a sua raiz até à bifurcação ilíaca. Portanto, a avaliação hoje do trauma abdominal poderá ser sintetizada essencialmente desta forma. A ecografia rápida executada à cabeceira do paciente divide ou permite dividir os doentes com o traumatismo abdominal fechado em dois grandes grupos, os que têm e os que não têm derrame peritoneal. Se o doente não tem derrame peritoneal, depende tudo agora se o doente está clinicamente estável ou instável. Se o doente está clinicamente estável, sem derrame peritoneal, então poderá fazer uma simples vigilância entre 12 a 24 horas. Pelo contrário, o doente está clinicamente instável, esta será a única exceção do doente poderá de facto realizar um ataque abdominal e pélvica suplementar, uma vez que a ecografia não colocou em evidência a presença de derrame peritoneal e o diagnóstico deste paciente não está feito. Portanto, aqui neste caso, apesar da instabilidade do doente e com todos os cuidados de suporte necessários, haverá lugar à realização suplementar de uma tomografia abdominal-pélvica. Se o doente tem derrame peritoneal, aqui, essencialmente, a decisão seguinte é guiada pela clínica. Se o doente está estável, então poderá caracterizar melhor as lesões com vantagem para poder melhor decidir a decisão terapêutica através de ataque abdominal e pélvica, descobrindo, eventualmente, lesões vasculares até aí não detectadas. Ou se, pelo contrário, o doente tem derrame em quantidade significativa, e, então, deverá ser imediatamente, e se clinicamente instável, deverá ser submetido à laparotomia exploradora sem mais demoras.